Bom dia, meu povo! Tudo bem? 5h20 da manhã e a gente tá aí passeando aí bem cedo, tem que começar bem cedo até mesmo pro pássaro acostumar e também pegar uma rotina, né? Isso é muito importante principalmente você que sai cedo pra trabalhar se você sai pelo menos 7 horas acordar umas 5 horas da manhã é legal pra você poder, entendeu? credenciar seu pássaro acostumar ele cantar na sua mão acostumar cantar perto de você acostumar cantar onde você leva meu coleiro tá dando umas cantadas mas tá meio devagar isso acontece muito até mesmo por causa de mexida falta de tempo ou às vezes isso acontece muito por causa do costume que o passarinheiro tem na hora de pegar o pássaro um pra poder tratar na hora de fazer uma mexida diferenciada isso pode ser com coleiro isso pode ser com azulão isso pode ser com trincaferro pode ser com qualquer pássaro se você não tiver intimidade se você não tiver intimidade de você poder levar o pássaro até o momento onde ele tem que cantar não canta eu vejo muita gente aí reclamando que o trincaferro não canta reclamando que o coleiro não canta mas é uma série de fatores e eu gosto de trazer ele assim ó no lugar que tem mato que tem um terreiro baldio porque às vezes você encontra uma feminha ela encontra um coleirinho solto e você pode né que é meio difícil mas essa é a verdade e você pode aí fazer um aquecimento aí do seu pássaro e isso aí impulsiona tudo que você for fazer você faz bem feito o que tem de mosquito aqui não é brincadeira não tudo que você for fazer você tem que fazer bem feito o passeio é uma coisa que eu gosto muito de filmar porque nem todo mundo passeia com pássaro ou não pode passear ou por falta da licença ou por falta mesmo da polícia no próprio cidade não aceitar ou até mesmo por falta de vontade mesmo né aí eu trouxe já tá cantando num lugar diferente que pra mim já é o objetivo desse vídeo e mostrar pra você aí que não é só com trincaferro é com coleiro porque sabe o que que acontece? as variações são as mesmas se você não leva pra passear se você não passeia com ele se você não cuida se você não dá um diferencial fica muito complicado de você fazer qualquer pássaro cantar eu fico vendo gente que tá com o pescoço do passarinho careca cabeça careca e eu falo direto com as pessoas cara é parasita o que tá atacando a sua gaiola são parasitas mas a pessoa fica procurando dentro da gaiola esse parasita pra poder ver não vai achar nunca porque é tudo microscópio o bicho tá encostado ali no cantinho do puleiro tá encostado ali no cantinho do bebedor no local onde você nem imagina aí quando você traz o pássaro o pássaro tá intoxicado ele não consegue abrir o canto entendeu? então deixa seus pássaros amadurecerem essa é a verdade deixa seus pássaros abrir o canto sozinho deixa eles abrir o canto sozinho à medida que você for vendo eles abrindo o canto sozinho o que você vai fazer? você vai pegar e vai acompanhando não tem nada o que se fazer não tem um medicamento que você vai dar que ele vai cantar mais alto eu vejo gente aí falando ah me fala aí o nome de um medicamento aí que eu vou dar pro meu pássaro que ele vai cantar mais alto não existe isso ah me fala uma mexida aí que eu vou fazer que meu trinca-ferro vai cantar mais alto não existe isso agora o que existe eu vou te contar é o passeio é a fundamentação é o manejo tá vendo? eu trouxe ele aqui ele já tá cantando se eu fosse o trinca-ferro também era a mesma coisa porque o cuidado que eu tenho com esse eu tenho com outro a mexida é a mesma tanto com o coleiro como com o trinca-ferro a alimentação é diferente é entendeu? são sementes que ele come são pássaros menores mas são pássaros que você quebra a cabeça você pegar um coleiro tirar da sua casa e ele cantar em outro lugar é muito difícil é muito difícil até porque todo pássaro territorialista ele só tem a obrigação entendeu? de cantar perto da casa dele ou ali onde ele vive quando você vê um coleiro sair cantar num torneio longe ganhar o torneio quando você vê um coleiro ele indo viajando e ganhando um torneio não é qualquer coleiro não é qualquer trinca-ferro são pássaros com excelência e com boa mexida então você está do outro lado e às vezes você está perguntando caramba meu trinca-ferro estava cantando bem o JH de repente ele deu uma esfriada se você não botar um destrava-canto para ele até para esses aqui eu coloco um destrava-canto que eu tenho lá no meu canal destrava-canto para coleiro também eu coloco e um dia antes dois dias antes de puxar eles que nem eu estou dando essa puxada eu já coloco desculpa aí que tem muito mosca aqui tá? é um dia antes dois dias antes de puxar eles eu já faço essa mexida e dá certo se você fizer isso com o seu trinca-ferro vai dar a mesma coisa sempre com destrava-canto para o pássaro não esfriar faz uma mexida dois, três dias antes entendeu? já pensando na sua saída tem que ter uma estratégia porque se você não tiver essa estratégia na hora que você leva o trinca-ferro o passarinho chega lá de susto não estava esperando tem tanto tempo que ele não passa por aquele regaço tem tanto tempo que ele não dá aquela pressão que quando você levar pode ser que ele não cante levante o topete coleiro então é aquele pássaro que ele nem avisa ele só corre gostou do vídeo? se inscreva no canal compartilha aciona o sininho de notificações vem comigo é hora de criar valeu pessoal bom dia tamo junto